É pra sair do chão, é pra explodir! Canal Paganão Relíquia Papai chegou Papai chegou E aí, vai, 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 vai DJ Júnior Papai chegou Joga aquela vem Vem, mulher, vem, vem, mulher Entra! Vem, mulher, vem, mulher Vem, vem, mulher Joga a mãozinha pra cima Eu disse bate na palma Tchau, tchau Tá lindo demais Chama Vem, mulher Vem, vem, mulher Vem, mulher Vem, mulher Vem, mulher Vem, mulher Vem, mulher Vem, me satisfaz Eu senti prazer no carinho Vamos explodir Sai do chão Sai Vem, 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 vem Vem, 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 vem Papai chegou O 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 papai chegou Bom dia gente Satisfação tá aqui com vocês Cadê o gritinho das minhas meninas? Oeste Pagodão Ela tá me olhando Se lambuzando Ela tá Se lambuzando Eu tô vendo Eu tô gostando E ela tá me olhando Se lambuzando DJ Júnior Eu tô querendo Eu tô gostando Ela tá me olhando Se lambuzando Eu tô querendo Eu tô gostando Você cacate chup consiste Você cacate chupiti Cacate chupiti Cacate chupiti Cacate chupiti Cacate chupiti Cacate chupiti Pede a ele, quer amor, pede pra mim E ela tá me olhando, se não usar, eu tô querendo você Canal Pagodão Relíquia Quer dinheiro, pede a ele, quer amor, pede pra mim Quer dinheiro, quer carinho, quer dinheiro, pede a ele, quer amor, pede pra mim Você quer que te chupem, você quer que te chupem, quer que te chupem, como? 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 Nessa suíguena a galera vai pensar Tem mulher que adora roubar o marido dos outros Tem alguma mulher, fura o olho aí gente Tem alguma mulher que gosta de roubar o marido dos outros? Aponta pro ver Tem mulher que adora roubar o marido dos outros Tem mulher que adora roubar o marido dos outros Ooooooooh O que é o Júnior? Cuidado pra não se atrapalhar Cuidado pra não se atrapalhar Se ela roubar o seu marido Se ela roubar o seu marido Eu corto o cabelo dela Se ela roubar o seu marido O que você faz com ela? Se ela roubar o seu marido Eu corto o cabelo dela Tem mulher que adora roubar o marido dos outros Tem mulher que adora roubar o marido dos outros Tem mulher que adora roubar o marido dos outros Ooooooooh Cuidado pra não se atrapalhar Cuidado pra não se atrapalhar Cuidado pra não se atrapalhar A minha banda vai parar E vocês vão cantar Canta alto pra ouvir Se ela roubar o seu marido O que você faz com ela? Se ela roubar o seu marido Eu corto o cabelo dela Ela roubar o seu marido Ela roubar o seu marido O que você faz com ela? Se ela roubar o seu marido Eu corto o cabelo Quê, 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 quê Ela tá me olhando Se lancosado Eu tô gostando Se ela me olhando Quê, 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 quê Você quer que eu chute Você quer que eu chute Quê que eu te chute Como? Quê que eu te chute Como? Vamos dar um papo reto, comigo não tem besteira, agora eu quero ouvir só o gritinho das solteiras Para as solteiras carentes DJ Júnior Quem tá apaixonado levanta a mão aí pra ver, gente Muita gente apaixonada, é bom demais, Júcio Eu fiz essa canção dela Para a gatinha carente De uma forma singela Seja ela da orla Ou seja ela da favela Amor Há mais de uma semana Que eu estou a te procurar Eu quero te pedir uma coisa E eu sei que você Não vai me negar Posso falar Posso falar? Posso falar? Pode me dar Pode me dar Pode me, pode me, pode me dar Pode me dar Pode me, pode me Anda O Pumbum tão bonitinho Eu tô pra vida da rival E é a coisa mais do que a gente sabe Ficou fora do normal Seu Pumbum tá chamando minha atenção Ela já olhou pra mim e disse E vem com toda a missão Eu vou dar um barco reto Pra quem tá na pista Com o Pumbum não se perde Vou dar um barco reto Que é otimista Com o Pumbum não se perde Pode me dar 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 O Pumbum tão bonitinho Eu tô pra vida da rival É a coisa mais linda Seu Pumbum Ficou fora do normal Seu Pumbum de silicone Tá chamando minha atenção Seu Pumbum Ele já olhou pra mim e disse Pedi pra parar Olha a briga aí Para a briga Para a briga das meninas Separa aí Separa, separa Separa a briga das meninas Separa, separa Separa aí Separa, separa Separa a confusão Para, para Eu quero pedir a segurança da festa A paz por sessas das duas meninas, por favor Tira a camisa dela, por favor Só vou cantar se tirar ela do espaço Não, não, não Por favor, segurança, por gentileza Tira as duas meninas do espaço Tira a camisa dela e bota a bafana da festa, por favor A outra também aí, ó A outra aí também Tira da festa, por gentileza Vamos aplaudir a segurança da festa aqui, gente Obrigado, obrigado, obrigado Não posso admitir violência aqui Então meninas Pode me dar, pode me dar Pode, pode, pode Júnior Oeste Pagodão Pode me dar, pode me dar Pode, pode, pode me dar Pode me dar, pode me dar Pode, pode, pode Um abraço para Caio Cadês Nosso parceiro Caio Cadês Oeste Pagodão D, 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 Junho Socor, 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 Socor Socor, 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 And hare Of course Eद me in ga, возв Thatis A�� Form ätz E tome um banho bem gentil, um banho gostosinho, o corpo fica cheirozinho Dá com um coxinho de sal, duas colheres, dá com um coxinho de sal Se a perereca tá salgada eu coloco Azúcar, 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 azúcar Azúcar, 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 azúcar D, 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 Júnior E vai ficar com gostei de mel? Ou vai ficar bem gostosinho? Ou vai ficar igual maçã do amor? Ou vai ficar tudo dozinho? Tá docinho, e tá docinho, e tá docinho Agora aqui tá gostoso, já penei na casa E aí, filha? Açúcar, 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 açúcar Açúcar, açúcar, açúcar Açúcar, açúcar, açúcar Vai ficar com o buchinho de mel E vai ficar igual a maçã do amor E vai ficar tudo docinho Tá docinho, tá docinho, tá docinho Agora aqui tá gostoso, já penei na casa Açúcar, 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 açúcar Açúcar, açúcar, açúcar Oeste Pagodão Pagodão Que é isso, menina Que é isso, morena Joga pra cima, galera Tá docinho, tá docinho 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 Tá calor, tá calor, tá calor, tá calor, tá calor, tá calor Casado nunca, solteiro sempre Casado nunca, solteiro sempre Quem nunca vai casar levanta a mão e vê qual... Casado nunca, solteiro sempre Casado nunca, solteiro sempre Quem nunca vai, aqui ó Aquecimento do Posa Aquecimento do Posa DJ Júnior Oeste Pagodão Bota as duas mãos no chão Bota, 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 acelerou Bota, 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 b Tá Calou Olha pra mim Tá Calou Tá Calou Dorinha Tá Calou Tá Calou Tá Calou Entendeu? Não entende Entendeu? 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 Tá Calou Tá calor, tá calor, tá calor, tá calor Aquecimento do bota Aquecimento do bota DJ Júnior Aquecimento do bota Todas as duas mãos no chão Todas as duas mãos no chão Bota, bota, bota Acelerou, acelerou, acelerou Bota, 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 bota Acelerou, meninas, acelerou Bota, 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 bota Bota, 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 b Oeste Pagodão.net Escute o porradão Oeste Pagodão.net Que é isso novinha? Que é isso? DJ Júnior Que é isso? Que é isso novinha? Que é isso? Vem, vem, vem pra mim Vem, vem, vem pra Vem, vem, vem pra mim ver Vem, vem, vem pra mim ver Vem, vem, vem Hora do amor O barulhinho é esse aqui Eu quero o carinho E ela capa o cadão Eu quero o carinho Me pega, me puxa e me joga no chão D, 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 D Eu quero carinho Ela quer pancadão Oeste Pagodão Quando ela desce, entra, quando ela sobe, então, sai, quando ela desce, entra, quando ela sobe, vai, sai, quando ela desce, entra, quando ela sobe, machuca, 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 machuca Olha a cachorrada Quando ela desce, vai Quando ela desce Quando ela desce Quando ela sobe Quando ela desce Quando ela desce Quando ela sobe Machuca 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 Quem vê com as amigas aí, quem vê com as amigas Quem vê com os amigos e com as amigas Faz o trenzinho da amizade, o trenzinho da alegria Um atrás da roda pra não se perder Faz o trenzinho, pega no ombro, faz o trenzinho E roda pra lá e pra cá Pega no ombro e faz o trenzinho 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 Pega, 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 pega Eu disse pega, pega, pega Pega, paga baraninho OestePagodão.net Essa é a nova dança que ela senta Levanta que ela senta Levanta, senta, senta Senta, 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 senta O Júnior 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 O Júnior